O ministro Fernando Haddad está na portaria do Ministério da Fazenda e vai falar agora. Então, eu até desci aqui para falar com vocês pelo seguinte, as minhas declarações foram tomadas como uma crítica atual legislatura. Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão sobre o fim do chamado presidencialismo de coalizão. Na verdade, nós tínhamos até o governo Lula, os dois primeiros do governo Lula, um presidencialismo de coalizão. E isso não foi substituído por uma relação institucional mais estável. Então, eu defendi durante a entrevista que essa relação fosse mais harmônica e que pudesse produzir os melhores resultados. Aliás, diga-se de passagem, todo esse tempo, tudo o que eu tenho feito é dividir com o Congresso, Câmara, Senado e Judiciário, as conquistas do primeiro semestre, reforma tributária, CARF, marco fiscal, as medidas que foram tomadas no começo do ano para fazer o ajuste fiscal. Então, longe de mim querer criticar a atual legislatura. Era uma reflexão justamente para que a gente estabelecesse regras mais estáveis e duráveis, pensando no futuro da relação entre Executivo, Senado e Câmara Federal. Eu até falei com o presidente Lira, fiz questão de ligar para ele para que isso fosse esclarecido. E só depois de falar com ele é que eu estou descendo para falar com vocês. Antes de mais nada, eu fiz questão de me comunicar com ele. E como foi essa ligação? Foi excelente. Mas ele falou, Haddad, talvez caiba um esclarecimento, porque as pessoas estão achando que foi uma crítica pessoal. E à luz de toda a relação que foi estabelecida entre nós, eu gostaria que você esclarecesse. E eu estou aqui para reiterar o que eu venho dizendo desde sempre. Na mesma entrevista com o Reinaldo Azevedo, o senhor citou sobre o rotativo, né? Sim. O senhor deixou claro que a medida, caso seja tomada, não poderia afetar o sistema financeiro. O senhor pode comentar, falar um pouco melhor sobre essa fala? Explicar um pouco melhor quais seriam as medidas do Ministério da Fazenda? Então, nós temos, se você se lembrar do que eu disse semana passada, nós estabelecemos um prazo de 90 dias para resolver o problema do rotativo. Rotativo afeta muito a vida das pessoas. E o parcelado sem juros, ele responde hoje por mais de 70% das compras feitas no comércio. Então, nós temos que ter muito cuidado para não afetar as compras no comércio e não fazer, não gerar um outro problema para resolver o primeiro. Então, o nosso problema, o nosso foco é o rotativo. O rotativo não pode continuar como está e eu tenho compromisso dos bancos de que essa mesa de negociação tem prazo para terminar. Nós estamos levando ao Congresso Nacional, sobretudo à Câmara, que está debruçada sobre essa matéria, um compromisso feito pelo setor privado, pelos bancos privados e também públicos, né? Porque isso também afeta o juro do rotativo nos bancos públicos, é tão alto quanto no setor privado. Então, nós queremos nos comprometer com a Câmara. Eu tenho falado com o deputado Alencar, com o deputado Elmar, de que isso tem que ter prazo para terminar. Semana passada ou retrasada, agora não vou lembrar, eu disse que em 90 dias nós nos comprometimos a apresentar uma solução. O rotativo é um problema, nós temos que resolver esse problema, porque não é justo com as pessoas que tiveram uma ocorrência qualquer. Imagina você, uma pessoa perdeu o emprego, caiu num juro de 15% ao mês, composto, né? É 15% sobre 15%, o que gera o juro de 400% ao ano. Ministro, o senhor esteve na residência oficial da Câmara pelo menos 20 vezes, essa apuração que a gente tem lá na Globo Unite. Depois dessa ligação com o presidente Lira, de hoje à tarde, tem clima para o senhor voltar pelo menos mais 20? Não, querido, não vamos fazer disso um cavalo de batalha. A primeira providência que eu tomei foi ligar para o presidente Arthur Lira e esclarecer o contexto das minhas declarações. As minhas declarações não dizem respeito à atual legislatura. Eu só sou elogios para a Câmara, para o Senado e para o Judiciário. Nós não teríamos chegado até aqui sem a concorrência dos poderes da República. O que eu defendi é que, em virtude de um arranjo institucional que já não tem mais vigência, a gente procurasse uma moderação entre os poderes para continuar entregando para o país as medidas que o país tanto precisa. Ministro, o senhor vai se encontrar com as lideranças partidárias hoje ou tem uma previsão para isso acontecer? Tem previsão de acontecer essa semana. O senhor vai participar da reunião com as lideranças do marco fiscal? Vou participar, claro. Eu fui 20 e, se depender de mim, vou outras 20. Porque eu estou defendendo aqui o interesse público, não estou defendendo o interesse pessoal. Eu nunca vou à casa do presidente da Câmara ou do Senado pedir alguma coisa de caráter pessoal, sempre institucional. E eu quero crer que não vai ser uma questão como essa que vai colocar em risco uma relação construída durante muitos meses e que rendeu tantos frutos para o país. Ministro, eu só quero saber se o rotativo se passa por essa solução, algum aumento de juros, algum limite de juros, alguma limitação na taxa de juros? Não, eu não vou me antecipar a solução porque sabe o que vai acontecer? Se eu der a solução, o grupo de trabalho vai se extinguir. Eu estou falando, se eu der uma solução pessoal, o grupo de trabalho vai se extinguir. Foi o senhor quem ligou ou foi o presidente Lira? Eu que liguei para o presidente Lira. E uma outra questão, sobre a Argentina. O senhor, como é que o Ministério da Fazenda e o governo, as análises que vocês fazem, de monitoramento, como é que vocês recebem a questão que a gente está observando na economia argentina de última semana para cá? A questão toda relativa à desvalorização cambial, toda a questão de conjuntura deles que não está favorável? Olha, é muito delicado para mim, tratar de um assunto, eu falar da Argentina em meio a um processo eleitoral é uma coisa que não cabe. O que nós estamos fazendo enquanto país é tentado junto ao FMI, o nosso representante no FMI é o Afonso Bevilacqua, recebeu da minha parte pessoalmente orientações para dar todo o apoio institucional à Argentina nesse processo difícil, que ela está vivendo, nós aqui também, do ponto de vista interno, tentamos explorar mecanismos de garantir que as exportações brasileiras não fossem prejudicadas, desde que houvesse garantias de pagamento para os exportadores. Então, esse apoio institucional vem sendo dado desde o começo do ano, junto aos bancos multilaterais e junto aos organismos internacionais. Ministro, sobre relações institucionais, como é que está a relação com o Banco Central agora, que os juros baixaram? Como é que está agora em relação também ao rotativo? O senhor podia comentar se essa conversa já aconteceu? O Banco Central faz parte do grupo de trabalho, a gente está em interação permanente com ele. Aqui na Fazenda, quem lidera as negociações é o Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas. Mas a FEBRABAN e o IDV já estão também sintonizados para buscar uma equação para o rotativo. Eu creio que 90... Esse é um assunto que tem quantos anos? Tem muitos anos. E nós estamos tentando estabelecer um prazo para a solução. Nós herdamos uma taxa de juros absurda do rotativo e nós vamos ter que equacionar. Agora, não passa por prejudicar o consumidor. O consumidor que está pagando as suas contas em dia, não pode ser prejudicado para que aquele que teve uma ocorrência eventualmente, teve um contratempo e acabou caindo no rotativo, pague essa enormidade de juros. Pode parecer 15% ao mês, já é um absurdo, mas pensa isso. Peça os juros compostos, 15 sobre 15. O que vai dar? Dá mais de 400% ao ano. Então, nós temos que, diante do clamor da sociedade para que se resolva esse problema, a Câmara está sendo muito sensível. Eu já me reuni duas vezes com o deputado Alencar, com o deputado Elmar uma vez. Temos reuniões marcadas essa semana para a gente dar um equacionamento. Agora, nós não vamos resolver, a não ser que um grupo de trabalho cumpra a sua obrigação de, a tempo, conforme convencionado, a gente entregue. Mas a Fazenda é a favor da proposta dos bancos de estabelecer algum limite para o parcelamento? Porque esse parece que é o principal ponto de divergência que está havendo no grupo de trabalho. Não há uma proposta dos bancos oficial. Mas eles gostariam de limitar o parcelamento para... Não há uma proposta oficial dos bancos. Nós estamos sentados com o Banco Central, com a Secretaria de Reformas Econômicas, com a FEBRAB e com o IDV, para encontrar um caminho de limitar o rotativo. O nosso foco é o rotativo. E não vai ter uma contrapartida com relação ao parcelamento? Mas esses dados têm que ser apresentados para que a gente possa estabelecer um consenso de não prejudicar o comércio e nem prejudicar aquela família que está usando o parcelado sem juros para equacionar o seu orçamento mensal. Porque nem todo mundo tem disponibilidade para fazer compras à vista. Então, é natural que isso, em alguma medida... O esclarecimento, depois dessa conversa com o Lira, ele chegou a comentar o motivo do cancelamento da reunião hoje? Foi por causa desse mal-estar que gerou mesmo? Eu falei com ele antes dessa notícia. Eu não tenho notícia... Você já falava sobre o cancelamento da reunião ainda? Não, não. Falei com ele antes disso. Isso, Lira. Mudando um pouquinho de assunto, rapidinho. Se a MP da testação dos offshores chegar a caducar agora no final do mês, o governo planeja enviar um novo projeto em forma de projeto de lei até o final de agosto? Ou vai depois? A gente estava acompanhando a fala do ministro Fernando Haddad. Ele passa várias informações importantes. Diz que se explicou com o presidente Arthur Lira pela declaração que deu ao jornalista Reinaldo Azevedo de que a Câmara estava com um poder muito grande, de que ela não pode humilhar o Senado Executivo. Haddad diz que se explicou com o Lira de que não há mal-estar. Ele fala também que vai se encontrar com os líderes para falar de marco fiscal e fala do crédito rotativo, de que é um problema, de que o país herda essa taxa de juros absurda e que isso precisa ser resolvido. Então, 360 com notícia até o final. Eu já estava me despedindo. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Arena CNN. Você por dentro de tudo.